Bom dia a todos, vídeo de boletim Ondas do Sul, amanhã de terça-feira falando diretamente aqui do Parador Ondas do Sul Nada de especial hoje, as ondas quebram com médio de meio metro, ainda não há corrente, vento nordeste já com 20 km por hora aqui na costa gaúcha prejudicando a formação das ondas que quebram aqui formação irregular, não há águas vivas, corrente como eu já disse, parada, tempo nublado Previsão para essa semana de vento nordeste e com ungulação de leste o que não deve deixar a corrente forte para toda semana então é o melhor momento para a surf, geralmente pela manhã, onde os ventos são mais fracos e começam a embalar na parte da tarde Previsão mais uma vez, um das melhores fica para o final de semana Para mais informações e acompanhar ao vivo, basta abrir essa janela de frente para o mar no www.grossu.com.br Há 16 anos o seu surf começa aqui